Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos continuar aí os nossos vídeos de como começar a sua criação de calopsita ou de agaporne ou de periquito, qualquer criação aí que você esteja pensando em começar, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre ninho e gaiola. A gaiola, gente, eu tenho essa gaiola aqui própria pra criação, tá? Todas as minhas gaiolas são de tamanho pra calopsita. O porquê? Eu tenho agaporne também, esses aqui eles entraram em um ninho. Porque caso eu não quiser mais criar agaporne, eu consigo criar calopsita dentro dessa gaiola. Vamos supor que eu crio periquito, eu não quero mais criar periquito, eu consigo colocar calopsita na gaiola. Então procure pegar uma gaiola de tamanho maior, certo? Essa aqui, se eu não me engano, ela tem 70 por 40 e de profundidade, eu não lembro se ela tem 35 ou se ela tem 40. Então é uma gaiola própria pra criação. O porquê? Facilita a colocação do alimento. Essa porta aqui, eles não conseguem abrir, não é igual aquelas que se levanta, ó. Essas aqui, os agapornos, eles conseguem levantar. Então você tem que colocar uma travinha. E aqui, gente, facilita a retirada do ninho. Você não precisa ficar colocando a mão lá dentro, pra ver ninho, pra arrancar ninho. Aí você evita o estresse do casal. E é muito importante as aves não ficarem estressadas. Porque quando a ave fica estressada, baixa a imunidade delas. E elas ficam mais propensas a adquirir doenças, tá? Então se você tiver condição de comprar uma gaiola própria, criadeira, pra calopsita. Se você for criar calopsita, é claro, eu recomendo que adquira uma gaiola assim. Pode ser da cor que você quiser, pode ser usada, pode ser nova. Se você quiser, tiver condição de comprar nova, é melhor. Se você for adquirir uma gaiola dessa usada, antes de você colocar o seu casal aqui dentro, desinfete a gaiola, tá bom? Porque às vezes é uma pessoa, não todas, mas alguma ou outra, pode ter tido alguma ave doente, desculpe. E essa doença fica nas gaiolas, nos puleiros, pode ter algum ponto de contaminação. E você acaba passando pra sua ave, tá bom? O ninho, eu vou dar um pause aí, e eu vou mostrar um ninho aí pra vocês. O ninho que eu uso aqui é esse ninho, ninho tipo gaveta, o porquê tipo gaveta? Você vai abrir aquela portinha lá da gaiola, você vai colocar o ninho e vai tirar o ninho. Esse aqui é o ninho interno, eu chamo de ninho tipo gaveta. E quando você abre ele, parece que ele tem dois cômodos. Deixa eu focar aqui. Aí, é como se fosse um ninho dois cômodos. Aqui e aqui. Certo? Procurem comprar um ninho, gente, de boa qualidade. Esse ninho aqui, ele tem 40 por 20 e por 20. Esse aqui é um ninho próprio pra calopsita, tá bom? Eu uso esse mesmo ninho pros agapornes. O porquê? Como eu disse anteriormente, caso eu não for mais criar agapornes, eu consigo criar a calopsita. Então, eu não preciso jogar o ninho fora, eu reutilizo o ninho. Eu só limpo ele e limpo dentro. Também, gente, procure comprar um ninho de boa qualidade, ó. Vocês podem ver a grossura dessa madeira aqui, a mais grossa. Esse é um ninho aqui bem mais reforçado, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele é um ninho bem mais reforçado, ó. O porquê? A calopsita, ela vai beliscar, ela vai comer. Eu tinha um ninho mais simples. A calopsita comeu toda essa madeira aqui, ó. Ela comeu a porta. Então, se você tiver condição de comprar um ninho mais resistente, compre. Porque pelo menos você só vai comprar uma vez. Esse ninho aqui, eu tenho ele faz um ano. E vocês podem ver, ó. Ele só tá sujo. Nem tão sujo, inclusive. Mas ele só tá um pouco sujo. Mas, ó, ele tá inteiro. Então, compre um ninho aí de boa qualidade, tá? Pelo menos você só compra uma vez. Eu vou voltar lá pra vocês verem ele dentro da gaiola. Aqui eu mudei o casal. Porque esse aqui é filhote ainda. Eles estão com seis meses. Então, eu não vou colocar o ninho aqui. Eu vou mostrar esse aqui, que é um casal de dois anos, tá? Então, com um ano e oito meses a dois anos aí. Eu tenho que ver certinho. E esse aqui é o ninho gaveta, ó. Ele cabe certinho na gaiola, tá vendo? Você tem a facilidade de abrir. E olhar lá dentro pra ver como é que tá. Você não estressa o casal, porque o casal vai ficar naquele outro cômodo ali, entre aspas, né? E você consegue ter o manuseio aqui. Tem alguns ninhos que eles têm uma porta aqui. É muito interessante também, porque ao invés de você puxar, você só levanta a portinha, olha e abaixa. Pode assustar um pouco o casal, mas é muito prático, tá bom? Após, vamos lá. Nós já vimos a primeira etapa, que é sobre o local. O local, o tempo que você vai levar, o gasto que você vai ter. Se você pensa em lucros, não é, assim, recomendo que você arrume outra coisa, né? Porque, principalmente, agora que a criação de calopsita, tudo sobre calopsita tá bem embaixo, tá? Não sei se é porque tem muito criadouro, se tem muito fundo de quintal, mas tá bem embaixo mesmo. Então, se você pensa em ganhar dinheiro, esquece. Se você pensa em ter, assim, um lucrinho extra, ou mais por hobby mesmo, porque, ó, tem que gostar. Continue assistindo os vídeos. Então, essa seria a primeira etapa. A segunda etapa é a aquisição das gaiolas. A aquisição da gaiola, a aquisição do ninho e a aquisição, gente, dos potes de alimentação, tá bom? Um bebedouro. Esse aqui é um bebedouro de 200 ml. O porquê eu não pego um bebedouro menor? Eu tenho que ela precisa que bebe muita água. Agora, 10 horas da manhã, ó, eu coloquei água, 9 horas da manhã. Olha o tanto que ela já bebeu. Olha aqui, ó, o tanto que eles já beberam, tá? Então, eu não pego o menor, porque tem calopista que bebe muita água. E eu não pego o maior, pra eu trocar a água deles todo dia. Porque chega no final da tarde, mais ou menos, tá assim. Então, todo dia eu tô trocando. Pelo menos eles têm uma água fresca. É nisso que eles vão pensar quando eles forem ter o filhote. O calopista não vai botar, sabendo que falta comida, o calopista não vai botar, sabendo que falta água. Então, terceira etapa. Primeira, o local. Segundo, a aquisição das gaiolas e do ninho. E junto com esse segundo, a aquisição dos potes, tá? Esse pote aqui, eu comprei lá em Pedreira. É um pote de porcelana, vocês podem ver ali, ó, tem um tamanho bom. Ocupa a minha mão inteira. E ele também não é muito alto, porque a calopsita consegue pegar a semente lá do fundo. E eu tenho esses ferros pra evitar desperdiço. Alguns ferros eu comprei, como esse aqui. Eu comprei. E os mais grossos, que eu prefiro esses mais grossos aqui. Esses mais grossos, ó, eu pedi pro meu namorado fazer. Então, ele tem quatro perninhas, eu achei mais resistente. Mas é bom também pra evitar o desperdício. Porque, querendo ou não, por mais limpa que sua calopsita seja, E é difícil, porque a calopsita é meio porquinha. Elas gostam de entrar dentro do pote, elas passam por cima, elas pisam. Então, acaba caindo bastante comida aqui na bandeja. Opa! Acaba caindo bastante comida aqui na bandeja. E como eles fazem cocô em cima, você não vai reutilizar essa comida, né, gente? A calopsita defeca aí, a comida cai. Se você reaproveitar, você pode dar fungo na sua ave, um monte de coisa. Então, não reaproveite a comida que cai na bandeja. O vídeo de hoje foi esse. Se você tá gostando aí do nosso passo a passo de como começar a sua criação de calopsita, Não esquece de se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo, Ativa o sininho aí pra receber as próximas notificações. E até a próxima! E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma